Música Olá, o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 30 de setembro, começa falando sobre vacinação contra a Covid. Natal ampliou a segunda dose da Oxford-AstraZeneca para quem tomou a D1 até 19 de julho. Foi ampliada também a terceira dose para idosos com 87 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Além desse avanço, o município segue imunizando adolescentes a partir dos 12 anos, também a D2 da Coronavac para quem completou 28 dias da D1 e ainda a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até 6 de agosto. E ainda sobre o assunto, o drive de vacinação do SESI será desativado. Thaís Ibaracho tem os detalhes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, o drive-thru de vacinação contra a Covid montado no SESI será desativado a partir de sábado, dia 2 de outubro. Mas para pedestres, a imunização continuará no ginásio do SESI de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Com a desativação, agora a capital conta com três drives, no Palácio dos Esportes, Ginásio Nélio Dias e Via Direta, que funcionam de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. A Prefeitura de Natal reforça que todas as salas de vacinação no município seguem abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. Segundo a Secretaria de Saúde, os três imunizantes contra a Covid estão disponíveis em todos os locais. Todas as informações sobre vacinação podem ser acessadas no site vacina.natal.rn.gov.br. Thaís Baracho, para o Notícias da Câmara. Vamos aos dados da Covid no RN. O Rio Grande do Norte contabiliza 367.228 casos confirmados, 35 nas últimas 24 horas. 178.113 casos suspeitos, 7.336 mortes confirmadas, 1.334 mortes estão em investigação. Nenhum óbito aconteceu nas últimas 24 horas. 139 pacientes estão internados com Covid no Estado, 106 no serviço público, 55 em leitos clínicos e 51 em leitos críticos. 33 pacientes estão internados no serviço privado, sendo 14 em leitos clínicos e 19 em leitos críticos. E ainda sobre saúde, a campanha do Outubro Rosa foi aberta oficialmente na Câmara Municipal de Natal na manhã de hoje. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar as pessoas quanto à importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento contou com a presença de vereadoras, vereadores, presidente da casa, o vereador Paulinho Freire, dirigentes do grupo Reviver e autoridades nas áreas de saúde e política que atuam na prevenção e apoio às mulheres vítimas de câncer, público-alvo da campanha Outubro Rosa. O Outubro Rosa a gente aproveita para reforçar e chamar a atenção de todas as mulheres do município de Natal, para procurar as nossas unidades básicas nos nossos serviços, realizar sua mamografia. Mas durante todo o ano a gente tem a campanha, durante todos os meses as nossas unidades básicas de saúde aproveitam para fazer salas de espera, de escuta e avisar a população para ficar atenta, se tocar e qualquer coisa procurar as nossas unidades básicas de saúde. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Natal, que a partir de agora passa a ser a sede oficial da abertura da campanha Outubro Rosa do Grupo Reviver, aqui na capital. É um marco histórico aqui para a Câmara, porque nós sabemos da importância da prevenção, da conscientização do que é a prevenção e o Grupo Reviver faz um trabalho maravilhoso na nossa cidade e essa parceria vai engrandecer ainda mais o Outubro Rosa. Eu acho que vai ficar marcado na história da Câmara. Independente de gestão, independente de quem vai estar aqui, a Câmara sempre será a sede do início da campanha do Outubro Rosa com o Grupo Reviver. O evento que marca a parceria entre o Grupo Reviver e o Legislativo aconteceu durante a reunião da Frente Parlamentar da Mulher, que apoiará as ações do grupo durante todo o mês de outubro. Nós estamos abrindo oficialmente o Outubro Rosa numa parceria com o Grupo Reviver. E essa parceria traz para nós um compromisso de realizar, não só hoje, essa abertura, mas diversas ações. Teremos uma programação extensa. Cada dia uma vereadora assumirá. Então, a Frente Parlamentar está, de fato, assumindo uma tarefa que é coordenar junto com o Reviver as ações do Outubro Rosa aqui na Câmara. Para Ana Fiuza, presidente do Grupo Reviver, a solenidade é importante para dar visibilidade para a campanha que acontece há seis anos e realizou, até hoje, mais de 43 mil exames. Fizemos a solicitação ao presidente Paulo Freire e ele colocou que todo o Outubro Rosa terá abertura oficial na cidade do Natal, aqui na Câmara, com a parceria do Grupo Reviver. Porque nós não tínhamos uma instituição pública que deflagrasse o processo de Outubro Rosa. E aí a parceria com a Câmara vai ser muito boa nesse sentido e de tornar também o nosso trabalho conhecido pelas autoridades. Porque a periferia conhece, todo mundo que se fala no Reviver conhece. Mas as autoridades nem sempre conhecem. Então, isso é uma coisa importante para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer um pouquinho. Entre as ações dessa parceria está a arrecadação de lenços e cabelos. As doações podem ser feitas na Câmara Municipal e serão destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. A campanha do Outubro Rosa é um chamado à sociedade para que ela se volte para esse tema do câncer de mama. Então, nessa época do ano, a gente junta lenço, a gente junta cabelo, a gente junta turbante o ano inteiro. E nessa época do ano, a gente faz as doações. Então, é nessa época do ano que o Grupo Reviver aparece mais para a sociedade. Mas o Grupo Reviver trabalha de segunda a sexta e às vezes no sábado também, quando há necessidade. A campanha inclui também um mutirão para exames de mamografia com atendimentos gratuitos entre os dias 4 e 8 de outubro, na unidade móvel de atendimento, que ficará estacionada na sede da Câmara de Vereadores. O serviço é totalmente gratuito. Eu digo muito que a missão do Grupo Reviver é o diagnóstico precoce e é complementar a saúde pública. Então, na hora que a gente tem uma parceria com a Câmara, é muito importante, importante demais. E próxima semana nós estaremos aqui, de segunda a sexta, das 7 às 17, atendendo em dois turnos as mulheres. 40 pela manhã e 40 à tarde. Então, as mulheres de 40 a 70 anos, cartão sujo de Natal, venham fazer seu exame. A campanha Outubro Rosa, em alusão à luta contra o câncer de mama, busca conscientizar sobre a importância do autoexame e diagnóstico precoce. E foi esse cuidado que fez a diferença na vida da Mônica Bezerra. A enfermeira, que superou o câncer, hoje tem uma missão de levar conhecimento e esperança para outras mulheres. Eu digo a todas vocês que tiveram diagnóstico recentemente, ou que vão ter um diagnóstico desse, não tenham medo, tenham fé. E tratem, curem, porque o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem um índice de cura de 95% dos casos. Então, não existe medo, existe esperança. E a partir de agora, pessoas condenadas por atentados contra a vida de agentes de segurança pública não poderão mais ser nomeadas para cargos de comissão no poder público. Hugo Fernandes. A lei proíbe a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas por crime contra a vida, contra a liberdade ou lesão corporal contra autoridades ou agentes de segurança pública no exercício da função. A medida vale para os cargos de livre nomeação e exoneração em todos os órgãos da administração dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O mesmo vale para crimes cometidos contra cônjuges, companheiros ou parentes até terceiro grau dos agentes. Hugo Fernandes, para o Notícias da Câmara. E o projeto social Formando Campeões teve o segundo dia de homenagens pela Câmara Municipal de Natal. A iniciativa foi do vereador Cleber Fernandes. Aos 40 anos, a gestora da Rede Municipal de Ensino, Silvana Úrsula, integra a equipe colaboradora do projeto Formando Campeões, desenvolvido pela Federação Estadual de Karatê. A ligação com o projeto é tão forte que hoje dois dos seus três filhos integram a equipe de alunos. A gente viu, durante o contexto de pandemia do ano passado, o quanto a prática de esporte ajudou as crianças a trabalhar a questão da ansiedade, a questão dos valores humanos. E a gente abraçou esse projeto no nosso EMEI. E as crianças de lá são atendidas no projeto. E como mãe, eu vi as crianças participando, inclui meus filhos também, que hoje são atletas. Para homenagear os 26 anos do projeto, a Câmara Municipal de Natal realizou uma sessão solene na Faculdade Uninassal do bairro de Ponta Negra. A propositura foi do vereador Cleber Fernandes. O projeto Formando Campeões, promovido e coordenado pela Federação de Karatê do Estado do Rio Grande do Norte, tem, exerce um papel muito importante na formação, não só de atletas, mas de cidadãos. Ela tem feito parcerias, viabilizado convênios com instituições de ensino superior, fazendo com que esses atletas tenham acesso ao ensino superior em diversos cursos. E, consequentemente, essas ações têm sido levadas também às comunidades e aos bairros de Natal em forma de projetos sociais. O Formando Campeões é um projeto social que beneficia 4 mil estudantes de escolas públicas. Além de ações sociais, o projeto, em parceria com universidades privadas, concede aos alunos bolsas de estudo para graduação. A gente vê a mudança do aluno em casa, na escola, a gente conseguiu dar uma esperança para essas crianças também, porque o nosso foco no projeto não é só a formação do atleta, mas do cidadão. Direcionar um aluno para o mercado de trabalho, para a vida acadêmica, dá uma esperança. Então tem muitas crianças carentes que a gente procura, além de formar um atleta, um cidadão. Então eu vou atrás, como eu falei, de empregos, aí consegue ser a base, consegue ajudar o aluno com várias coisas. Nossa instituição tem como um dos pilares, ou seja, um princípio base lá nosso, a responsabilidade social. Então nos engrandece muito colocar os nossos alunos para praticar todos os aprendizados que eles têm aqui e apoiar um projeto tão grandioso que atende muitas pessoas, incluindo pessoas carentes que precisam disso. Durante a solenidade, foi entregue um diploma de reconhecimento a colaboradores do projeto, que contribuíram para o crescimento do Formando Campeões. Todos agradeceram a homenagem recebida. O projeto Formando Campeões é uma base de vida, falo particularmente. Eu acompanho o projeto, estou com o André, desde os meus 11 anos de idade. Então, desde lá até aqui, eu só tive a ganhar, tanto como socialmente, como profissionalmente, que hoje eu sou fisioterapeuta formado e tenho autor com oportunidade de estar cursando educação física também. Tudo isso através do projeto. E a TV Câmara Natal foi premiada com a medalha de Jaume Amarinho dentro do Troféu Cultura, um reconhecimento ao trabalho realizado a favor do desenvolvimento da cultura local. A honraria foi recebida pelo diretor da TV, o jornalista Rodrigues Neto. A TV Câmara hoje, ela é, sobretudo, além do que é o objetivo maior da Câmara Municipal, que é divulgar o trabalho dos parlamentares, a atuação, o dia a dia dos parlamentares e da Câmara Municipal de Natal, é também produzir matérias de cultura, como nós temos o Viva Cascudo, que é um programa em homenagem a todos os que fazem a cultura do Rio Grande do Norte. O Personalidades, que é um programa, também leva a cultura às pessoas. Enfim, a TV Câmara hoje tem essa missão. Vamos ao nosso giro de notícias. Tribuna do Norte. Câmara de Natal aprova lei para combater bullying e pedofilia. Agora RN. Plano diretor de Natal poderá ser votado ainda esse ano pela Câmara Municipal. G1RN. Homem é condenado a 19 anos de prisão pela morte de policial civil que tentou impedir assalto em Natal. No minuto. Governadora Fátima autoriza nono concurso público para a UERN. Grande ponto. Câmara aprova auxílio gás para famílias de baixa renda. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho